Também eu tenho tanto texto... Você descobriu, né? Eu tive bons professores. As péssimas influências. Muitos anos. Isso é foda. Vai lá ver o Flavio Agosto. Ah, vai que está divertido. Gabriel, chega. Vamos trocar a tristeza. Bom, eu vou me arrumar e digilizar lá. Aqueles dois... O Marcelo falou pra você dar uma porrada. Como se fosse uma forçada que tira a luz de você. Ah, tá. Porque ele sempre ficou esperando você dar essa mexida que você está com mais força naquela época. E aí ele tira a luz de você. Por isso que ele demorou pra tirar a luz de você. Ah, tá. Fala com o Massaca. Fala, Marcelo. Quando você acha que... Dobra a direita. Porra, eu falei pra você dobrar a direita, caralho. Falou, eu te perguntei quando você acha que ele sabe pagar por esse. Ele vai te explorar. Ele vai me explorar? Ele vai me explorar, Monk. Por que você acha que ele vai me explorar? Porque é o que ele sempre faz, cacete. Isso é verdade, Monk. Oh, Monk. Lembra de passar uma locadora de vídeo quando eu voltar, hein? Tinha que alugar umas fitas pro caipa. Você mimou demais esse moleque. O que eu posso fazer, ó? Moleque só tem 5 anos. Não posso ficar contrariando o garoto, né? Você lembra que o pai vivia me contrariando nessa idade, né? Olha só do que deu. Ah, Monk, Monk. Precisa ver, ó. Ele cria que o menino fica, viu? Vendo aquelas fitas de vídeo porno. Nossa! Ele curte pra caramba. Ó, dia desse eu peguei pra ele ver, assim. O garganta pro fundo. Nossa! Moleque ficou fanzão da linda Lovelência. Bom gosto, cara do céu! Bom gosto, hein? Puxão, pai, cara! Linda Lovelência é buceto. Caralho! Esse teu filho é o menino prodígio, né? Prodígio é o cacete, hein? Prodígio é o cacete. Prodígio é coisa de viado. Meu filho é precoce. É precoção. Vou pegar um clássico pra ele assistir hoje. É mesmo? Qual é? Entre as bochechas! Ei, Monk, como é que é? Que eu trouxe pra você aqui. Você passou no idiota. Trepando com a puta que te pariu. Nos pariu, pô. Nos pariu. Que a gente é irmão, lembra? Aí, Monk, gostou, não gostou, caralho? Ei, ô. Ah, teu filho da... Não, eu tô preocupado. Eu tô preocupado. O quê? Com o slide? Com o slide, meu amigo. Com o slide. Tô preocupado contigo e com o teu filho, tarado. Ô, não, não. Desencanado, Monk. Desencanado. Meu morrinho, desencanado. Ô, evangelista, como é que é? Tu gostou, não gostou? Vai ficar, vai ficar. Monk, quem diz que tu me explora? Fala pra ele. Mó, filho da puta do caralho! É, ô, filho da puta do caralho! Filho da puta do caralho! Porra, slide, quem que se aprontou dessa vez? Tá fazendo nada, não. Porra, slide, caralho. Puta que pariu. Levanta leve pra falar comigo, vai. Tá fazendo nada, não. Porra, caralho, slide, levanta aí, ó. Levanta aí que eu vou pagar tua fiança. Tô levantado. Puta que pariu, slide. Tá fazendo nada, não. Vai, sai daí, vai. E aí, mano, certo? Mais uma frente sempre. E aí, mano, certo? Tá fazendo nada, não. Conta aí, só quanto custou tua fiança? Uma semana, dançando de coiaquinha pra aquele bando de mulher nada tarrada. Ganar suada, minha, viu? Vê no cu! Tava fazendo nada, não? Vê no cu! Tava fazendo nada. Tinha ali, aberta a porta do carro. Os homens já foram inquiridos. Ficam gritando comigo. E ela, mal o quê? Tô com a vida? Não! Não! Tua mãe! Tava no banco traseiro, te pula pra cima. Fala assim da minha mãe, porra. Fala assim da minha mãe. Fala assim da minha mãe. Até porra. Toma mal agradecido, filha da puta. Eu te tirei da cadeia, ó. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, querido, que eu lute, ó. Que você lute sim. Tô se tornando um assalto agora. Tô com os contatos legal. Vai dar umas boas gramas. Pra quem? Pra nós dois, otário, pra nós dois. Pra sua mãe! Pô, Israel, para de se meter em creme, cabalho. Aí, ó. Faz mais de um mês que eu não creio. Isso a gente dá um jeito. Isso a gente dá uma. Como é que é? Vamos lá conhecer o cara. Ou prefere tomar um banho antes? O quê? O quê? Vamos lá conhecer o cara. Certo! Eu gosto também de ver filmes de graça. Centros culturais. Embaixadas. Institutos de grupos. Vai dizendo aí. Quer beber alguma coisa ou conta outra? Champagne francesa. Vem. Aí não pode, suruba! Ah, você não deixa, Magalhães. Senta. Obrigado. Quer sentar? Senta-se. Senta-se. O assunto é particular? É evidente. É evidente. Seu pai deixou uma dívida comigo. Sei. O que você vai fazer? Você vai me fechar? Você? Não. Sabe quem pagou o hospital da sua mãe? Eu imaginava. É um tratamento dispendioso. Puxa saco, bicho. Eu vou montando pro céu, né? Mas não é possível. O que eu tenho que fazer? Eu quero que você volte a lutar. Pede pro caralho. Não é mais minha praia. Pede outra coisa. Pede outra coisa. Porra, cara. Você era muito bom. Não é mais minha praia. Bem, você é que sabe. Você não vai ganhar nada com o dedo agora. Sou só um junk de merda. Olha pra mim. Ei, Ronaldo. Olha pra mim, hein? E aí? Tá olhando? Tô. E aí? Você acha que eu preciso de dinheiro? Eu tenho cara de quem precisa de dinheiro. É só pelo prazer, né? Agora deixa eu fazer igual da face. Você não vale nada. Aliás, vocês não valem nada. Eu não dou um centavo por vocês primeiro. Prazer em vocês. Vocês roubam carros. Pode entrar mais. Ainda mais. Vocês roubam carros. Mais. E vocês roubam carros. E valem nem os seus carros que vocês roubam. Mas. Eu preciso me divertir. Pra não ficar empedado. E então. Vai me proporcionar algumas distâncias de diversão. Tchau. 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 Tchau.